Saudações jovens combatentes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd Eu sou o André Pacheco e parece que tem muito ainda a ser explorado na franquia O Exterminador do Futuro Depois de seis filmes, sendo estes quatro muito criticados Parece que agora a franquia vai atacar nos animes, ou nos animes, como popularmente é conhecido aqui no Brasil A Netflix parece que resolveu apostar no formato e encomendou uma série animada com o estúdio que criou Ghost in the Shell Arise E essa série terá como showrunner o Maxwell Tomlin Ninguém menos que um dos roteiristas do novo filme The Batman, dirigido por Matt Reeves No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a franquia e sobre essa aposta da Netflix E vocês conferem tudo isso agora Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão Nesse caso, vamos assistir Se você estava congelado nos últimos 30 ou 40 anos, deixa eu lhe explicar O Exterminador do Futuro é uma franquia de ficção científica criada por James Cameron E Galian Hurd A ideia teria surgido após um pesadelo de James Cameron Onde ele era perseguido por um esqueleto de metal Mas o filme nitidamente teve fortes inspirações em um programa de TV Chamado The Elder Limits Que teve também um episódio chamado Soldier Que apresentava algo muito parecido com O Exterminador do Futuro E tinha até uma espécie de Schwarzenegger E esse programa foi ao ar em 1964 Então fica aqui o registro dessa curiosidade pra vocês E se você quiser um vídeo exclusivo somente falando sobre as curiosidades dos bastidores do Exterminador do Futuro Deixe aqui nos comentários porque eu sou especialista nesse assunto E o Exterminador é uma das franquias que eu mais gosto de todos os tempos Resumidamente, a trama do Exterminador do Futuro Se resume a uma inteligência artificial chamada Skynet Criando consciência e desencadeando uma guerra que quase acaba acabando com a humanidade E criando um futuro dominado pelas máquinas Os poucos humanos que sobra são chamados de resistência E são liderados por John Connor Filho de Sarah Connor, a protagonista do primeiro filme Que é perseguida pelo impiedoso T-800 Interpretado por Arnold Schwarzenegger A missão do T-800 era matar a Sarah Connor Para que seu filho nunca nascesse E a resistência não tivesse nenhuma chance no futuro Mas o filme traz um dos maiores paradoxos da história do cinema Pois o John Connor é filho de Kyle Reese Um combatente e amigo da sua versão mais velha do futuro E ele é enviado para o passado para se encontrar com Sarah Connor Deu pra entender? A verdade é que você não precisa entender nada O John Connor velho enviou seu próprio pai pro passado Para conhecer a sua mãe E então fica aquele paradoxo Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Não sei Mas pra mim a franquia O Exterminador do Futuro Uma das maiores franquias de todos os tempos E O Exterminador do Futuro 2 pra mim Acho que ele está no topo da minha lista De melhor filme de todos os tempos Pela soma, a produção, a direção O filme é impecável em todos os sentidos E traz as melhores cenas de filmes de ação de todos os tempos E se você ainda não assistiu O Exterminador do Futuro 2 Ele já está disponível no catálogo da Netflix Então se liga lá Porque é um filmaço E ele não é um filme que fica datado Esse filme é de 1991 E ele ainda continua muito sensacional E eu gosto muito dessa franquia Eu já consumi tudo o que saiu a respeito Como jogos, quadrinhos E até uma série de TV que era bem legal As Crônicas de Sarah Connor Que era uma série que foi cancelada Infelizmente, após duas temporadas O sexto e último filme da franquia Prometia trazer de volta a essência do Exterminador do Futuro Mas não foi isso que aconteceu Porque logo nos primeiros minutos do filme Ele acaba quebrando toda a sua essência E acaba matando o John Connor Logo nos primeiros minutos do filme A cena é muito legal Nostálgica traz de volta o Edward Furlong Como John Connor Mas são poucos segundos E tudo vai por água abaixo Todos os esforços do primeiro e segundo filme São praticamente anulados Nos primeiros minutos desse filme Com a morte de John Connor E esse foi um dos principais motivos Para esse filme ser detonado Pelo público e pela crítica E mesmo com todas essas críticas Quem teria coragem Para colocar as mãos nessa franquia E tentar trazer algo novo Sem decepcionar os fãs E o showrunner Madison Tomlin Falou um pouco sobre o que podemos esperar Sobre esse novo projeto Do Exterminador do Futuro Ele falou o seguinte Abre aspas Qualquer pessoa que conheça O meu estilo de escrever Sabe que eu acredito em grandes mudanças E que eu escrevo com o coração Estou honrado que a Netflix E a Skydance Me deram a oportunidade De abordar o Exterminador do Futuro De uma forma que quebra convenções Subverte as expectativas E mostra a verdadeira coragem Bom, se a mudança que ele pretende fazer É respeitar a essência dessa franquia E colocá-la nos eixos Tamo junto E pra mim Subverter as expectativas É realmente trazer de volta A essência dessa franquia Porque depois do segundo filme Olha quanto tempo já passou Parece que eles nunca mais acertaram a mão Então pra mim Subverter as expectativas Seria realmente fazer uma continuação Digna dos primeiros filmes E ele ainda declarou Abre aspas A nova série animada Vai explorar este universo De uma forma nunca vista antes Mal podemos esperar Para os fãs experimentarem Este novo capítulo Na batalha incrível e épica Entre humanos e máquinas E pra mim O que seria algo nunca visto Na franquia O Exterminador do Futuro Eu sempre quis ver O que acontece Depois do dia do julgamento final Depois que as máquinas Tomam o controle Da humanidade Como que seria esta guerra Entre os humanos E a Skynet É isso que eu espero Dessa série Se eles abordarem A partir do dia do julgamento final Pra mim vai ser uma excelente forma De abordar este universo Que é muito rico Tem muitas tramas Que podem ser exploradas Os quadrinhos e os jogos Fizeram isso muito bem E eu acho que agora Nesta animação Sem muito compromisso Sem muita responsabilidade De ser algo grandioso Eu acho que eles podem fazer Realmente Algo muito legal A série ainda não tem data de estreia Porque ela acabou de ser Encomendada pela Netflix Mas assim que tivermos Qualquer informação Eu trago pra vocês Aqui em primeira mão E agora eu quero saber Da opinião de vocês Deixe aqui nos comentários Qual é a sua expectativa Pra esse anime De O Exterminador do Futuro Vocês acham que agora Eles podem acertar a mão E colocar a franquia Nos eixos Mostrando algo Que nunca foi feito Mas respeitando As origens da franquia Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder A todos vocês Por enquanto é isso Um abraço a todos E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí